Nós acabamos de comprar outra casa térrea na rua Woodlawn, que fica no bairro de Fountain Square. E desde que começamos a fazer reformas aqui, o bairro se transformou. Em 2008, nós compramos uma casa por 30 mil e vendemos por 130 mil. E agora nós compramos uma casa por 130 mil e esperamos vendê-la por 300 mil dólares. A nossa casa na rua Woodlawn tem três quartos e um banheiro. Isso! A casa tem uma pequena entrada e à direita há uma sala de estar de bom tamanho. Além disso, tem três quartos e um banheiro. Seguindo em frente, tem uma segunda sala que leva a sala de jantar e a cozinha. Mas nós gastamos 130 mil dólares em uma casa que tem apenas 127 metros quadrados. Ela tem três quartos, o que é ótimo, mas só tem um banheiro, então a gente vai ter que fazer mais um. Mas olha, as pessoas que nos venderam são muito legais. Nossa, são mesmo, muito legais. A minha mãe e eu estamos de olho nessa casa há um tempo e foi muito legal o George e a esposa terem nos vendido. O George cresceu aqui e começou a namorar a esposa dele, a Paula, quando eles eram adolescentes. Os pais dele moraram 50 anos nessa casa. Eles poderiam ter ganhado um pouco mais vendendo para uma grande empreiteira, mas eles provavelmente teriam derrubado a casa e construído outra. Então, eles decidiram vender para nós porque sabiam que melhoraríamos a casa. Aqui é a sala de estar. É, mas essa abertura por onde passamos não vai existir mais, porque a gente vai abrir para fazer o quarto principal. A gente tem três salas e eu só preciso de uma de estar e uma de jantar. Então, aqui vai ser o quarto principal. Isso, porque temos que fazer o quarto principal. E ali vai ser a entrada dele. Eu só não lembro se o piso aqui embaixo é bom ou não. Ah, tão lindo! É lindo mesmo? Sério, não precisa nem passar nada nele. Não, deixa assim. Geralmente, a gente levanta o carpete e o piso de madeira para ver se está escondido por um motivo, porque tem manchas de urina ou algo assim. Mas a gente puxou todo o carpete e não tinha nada. Ele é divino. E se tem marcas de uso, eu não vi. E isso é ótimo, porque se você vai reformar um piso de madeira, você gasta uns 3.500, talvez 4.000 dólares. E isso é ótimo, porque a gente não quer gastar isso. Nossa, ele é lindo! O nosso investimento de 130 mil. Agora você gostou, né? Ah, agora eu gostei. Tá. Próximo cômodo. A gente estava na primeira sala aqui, vai ser o quarto principal. Agora estamos na segunda sala. Vamos tirar esta porta, esta também. Entendi. Porque esse cômodo vai virar... O closet e o banheiro principal. Closet e o banheiro principal. Entendi, sai tudo. A porta sai, mas... Mas espera aí, pra que tirar essa porta? Porque esse quarto é acessível pelo corredor de trás. Tem um corredor bem atrás desse segundo quarto com uma entrada, então nós podemos fechar a entrada da sala para esse quarto. Então temos essa parede toda na sala. Agora a sala de jantar. Na sala de jantar, vamos colocar uma mesa estreita e longa. E isso aqui é que é o problema. Olha. É. Tá caindo tudo. Ah, olha, tem mais uma camada aqui. Legal. Eu não acho feio, não. Não, eu adorei. Tá, vamos descer até o porão pra ver melhor, porque é claro que tem algo cedendo lá embaixo pra ter feito isso aqui, né? O que mais me preocupa nessa casa é a rachadura entre a sala e a sala de jantar. E se tem rachadura é porque algo tá cedendo, e isso nunca é bom. Mas isso aqui vai ser aberto. Aquela porta vai ser aberta. E ali é a cozinha que dá lá atrás. A cozinha é pequena, mas é fofa, né? E o teto é baixo demais. Só que dá pra fazer uma inclinação. Eu quero ver o que tem lá em cima. Eu quero muito ver. Hum, tem um espaço aqui. Eu acho que é inclinado, então espero que a gente consiga. Mas a cozinha fica bem melhor. Olha, eu costumo trocar tudo, e se eles nem aparecem nesses armários, porque são do mesmo tom, então a gente podia reutilizar esses puxadores. O que você acha? Você acha melhor pintar ou só limpar? Seria legal ter esse visual de latão. É. Luzes acesas. Ai, nossa. Nossa, que surpresa. Uma construção de tijolos torta. Por que será que ela tá torta assim? Isso explica a rachadura, né, não? O que é péssimo é que eles colocaram esse suporte pra segurar tudo. Ai, não dá, né? A chaminé, pelo que a gente viu, se inclinou uns 15 centímetros pro norte. Leste. Leste. É. Leste. Essa é a direção. Porque eles tiraram vários tijolos pra passar uma tubulação. Foi isso? Eu sugiro tirar a chaminé pra resolver esse problema. Aí a gente faz outro suporte onde tem a junção pra apoiar a viga. Vamos lá, Tati. Anda mais rápido. Bom dia, senhores. Ó, o Cory trouxe o garfo de demolição, o cabelo do Tati tá ondulando ao vento. Bom, escutem o que a mãe quer salvar. Vamos salvar os puxadores dos armários, os lustres incríveis, o papel de parede, o abajur legal, os interruptores e tudo mais o que eu quiser pegar. Tem nada pra quebrar hoje. Olha, nós vamos manter boa parte do gesso, mas tirando o teto rebaixado, vocês podem mandar bala. A cozinha toda vai ser demolida e o banheiro também. Mas quem quebrar tem que pagar. Essa foi a casa mais cara até hoje. Então façam com cuidado, tá? Com delicadeza. Ops, eu pensei que fosse de plástico, desculpa. É, é isso aí. Caramba, eu achei que fosse um incêndio. Nossa, não causou nenhum dano real. Só desfiz o meu coque. Cadê o bonito? Gostou? Vem cá. E eu vou te jogar no chão. Vem cá, carinha. Não, eu não fiquei bravo, não. Mas os seus atos têm consequências. Vem cá. Sabe quando você não consegue fazer dois cães para a linha de brigada? Prontinho. Você usou o extintor de incêndio? O que aconteceu foi que o Cory usou o extintor em cima do Tati e aí eles começaram a lutar. Aí eu separei os dois com o extintor. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe de todo mundo.